Eu sei que sempre te amarei Na tarde 7 de outubro contámos com todos A praticar-vos um banal ameta A estudar a língua portuguesa contra o campo Em simultâneo Fazer mais um recorde para Portugal Aparece Contámos contigo Eu sei que sempre te amarei Braços no ar Vamos todos dançar Oh yeah!